É o Manhã Viva, começando agora na nossa TV Canção Nova Portugal. Bom dia, sejam bem-vindos a este programa de hoje com um tema maravilhoso e também com uma companhia maravilhosa. Olha, o tema de hoje é a mulher na espiritualidade cristã. Aqui ao meu lado está a Rogerinha Moreira. Bom dia, irmã. Bom dia, bom dia a você que está em casa. Hoje estou aqui nessa manhã para participar desse programa que é um pouco de casa, nesse diálogo. A conversa. Ou seja, despertar com coisas boas, começar o dia com coisas boas, sendo iluminado por coisas boas. Eu acho que vai ser boa a nossa conversa. Se Deus quiser. Vai ser uma bênção. Vocês todos... Quem está em casa já conhece a Rogerinha, né? Dos programas, do Amor Vencerá. Tenho certeza que você já está feliz e na expectativa. A Rogerinha está esses dias em Fátima, em Portugal, em várias missões, veio para eventos e nos deu a graça de tirar mais um pouco do seu tempo para estar conosco no Manhã Viva falando desse tema, que vai ser muito bom, de certeza. E antes de nós começarmos a nossa conversa, nós vamos para o nosso momento de oração e eu quero convidá-la a orientar. A gente está aqui pertinho da mãe, né? E quando a gente está perto da mãe, a gente se sente acolhido e se sente abraçado por ela, se sente à vontade na casa da mãe. E, graças a Deus, eu compus uma canção, né, Vani? E pude fazer o clipe aqui em Fátima. Então, acho que... Vamos dizer assim, né? Não poderia deixar de cantar um trechinho dessa canção que me remete a essa mãe, que ela corresponde àquilo que a gente precisa no hoje, no agora, naquilo que a gente precisa, né? Então, nos voltando para ela, né? A gente pode lembrar, né? Ó mãe do agora, do momento presente, da urgência, da hora, és Mari e a minha mãe. Ó mãe do agora, do momento presente, da urgência, da hora, és Mari. E a minha mãe, minha mãe. Nossa Senhora é aquela que vem em nosso auxílio, no momento em que nós necessitamos, um santo da nossa igreja, São Cursino, ele diz assim, ninguém que recorre à Nossa Senhora fica sem resposta, fica sem ter um retorno dela. Então, se volte a ela nesse momento de oração, pense naquilo que é a sua maior necessidade. Quando eu compus essa música, né? Foi justamente pensando nisso, né? Maria passou por aqui e viu a minha necessidade. Se ela passar hoje aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está, qual é a necessidade que está acontecendo aí, neste momento, qual é a situação de temor, de sofrimento. Apresente e coloque no coração de Nossa Senhora. Peça a ela, mãe, recebe essa angústia, essa sensação de solidão, essa sensação de vazio, esse medo, esse pavor, essa minha necessidade. Coloque ali nas mãos de Nossa Senhora, nós podemos até rezar, né, Vânia? Nos consagrando a Nossa Senhora, pedindo a ela, mãe, socorre-nos na necessidade do agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós já nos dirigimos para a nossa sala de estar, mas antes, nós vamos acompanhar um trecho de uma peça feita pela nossa cofundadora, Luzia Santiago, onde ela fala também para nós da importância, do significado do ser mulher. Vamos acompanhar. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Falando agora às mulheres, mas falando a todos, homens e mulheres, porque é maravilhoso o dom de ser mulher. E isso é reconhecido por todas as pessoas que dão valor ao ser humano. homem, mulher, Deus constituiu assim. Já lá no Gênesis, nós vemos como Deus criou o homem, criou a mulher e disse a nossa semelhança. Olha que bonito, que maravilha essa verdade. E aqui na Sagrada Escritura, no livro de provérbios, nós vemos aqui um poema sobre a mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa, quem poderá encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Em um tempo, especialmente em que a mulher é tão desvalorizada. Mas, claro, não vou ficar no negativo. Que o culto ao corpo, especialmente, é exagerado. É triste de ver, porém, isto não é o mais importante. O mais importante são as virtudes que Deus concedeu a uma mulher, seja ela quem for. Você, esse poema é pra você. Mulher virtuosa, superior às pérolas, ela proporciona o bem, nunca o mal. Está aqui na palavra de Deus, em todos os dias da vida do seu marido, do seu esposo, daquelas pessoas que convivem com ela, do seu pai, da sua mãe, do seu companheiro ali de trabalho, do seu chefe de serviço. Ela sempre proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias da sua vida. Ela trabalha com o coração alegre, ela trabalha com a mão alegre. Ela manuseia todas as coisas com alegria. E eu, aqui, como mulher, confirmo que é isso que eu quero viver. E para todas as mulheres, nesse dia. Esse poema é um pedido, é uma oração a Deus. Ela levanta à noite, ela distribui a comida em sua casa, ela ajuda as tarefas que lhe são concedidas, inclusive auxilia as pessoas. Ela encontra uma terra e adquire, ela é empreendedora. São as virtudes nossas. E convido que você assuma que você é uma bênção. Que ser mulher é uma bênção. Que ser mulher é uma pérola. Que ser mulher é ter virtudes. Que caminha para frente. Que não desanima. Que ajuda, que acolhe, que estende a mão. Mas também que escuta. Somos mulheres virtuosas. Pela graça de Deus. Então, conosco no Manhã Viva de hoje, temos aqui essa mulher virtuosa, que é a Rogerinha Moreira. Posso dizer, e você também que acompanha. Obrigada pela elogia. Pode dizer isso. Todos que conhecem a Rogerinha. Além de ser essa mulher virtuosa, a Rogerinha é engenheira química. Vocês sabiam disso? A formação dela. Formou-se em engenharia química. É musicista. Palestrante. E casada. Mãe de dois filhos, né? Isso mesmo. Teólogo também. Teóloga. Formou-se em teologia. Eu vi ela contando depois de um tempinho. Os filhos já estavam crescidos. E missionária da comunidade Canção Nova. Emprendedora, né, Rogerinha? Sim, missionária, mãe, né, musicista, pregadora, mas sobretudo filha de Deus, né? Eu acho que esse, vamos dizer, é reconhecer o maior dom que eu tenho, né? Ser filha de Deus. E esse é o maior dom que você, mulher, precisa reconhecer, né? Você é uma pérola, você é preciosa, você é filha de Deus. Aliás, eu começo essa nossa conversa lembrando disso, né? Lá no Antigo Testamento, Vânia, nós temos lá em Gênesis, né, aquela passagem que quando o homem se sente só, né, Deus vai falar, eu vou lhe dar uma auxiliar que lhe é, que seja necessária, né? Que seja adequada a ele. E muitas vezes, né, esse nome, não sei cá em Portugal, né, esse nome auxiliar, a gente escuta isso, parece que eu sou uma auxiliar, né? Parece que eu não tenho muito valor, né? Mas é porque a tradução ali para o português, né, latim para o português perdeu um pouquinho da essência. Na verdade, ela vem de uma raiz, né, em que a raiz dela significa exer, que significa socorro de Deus. Então, ser mulher, né, no mundo de hoje é ser o socorro de Deus, não é uma auxiliar, né? É ser o socorro de Deus. Então, quando Deus pensou em nós, mulheres, em você, mulher, ele colocou você neste mundo para onde você estiver, no lugar onde você estiver, você atuar como esse socorro de Deus. Que bonito isso, né? Entender isso faz toda a diferença, né? Faz diferença, né? Nossa, eu sou o socorro de Deus. Aí a gente entende, né? Por que que a mulher, às vezes, tem que fazer tantas coisas e ela ocupa com o menino, e ela ocupa com as coisas de casa, às vezes ela trabalha fora e ela vai, né, vamos dizer assim, atingindo todas as coisas, porque ela é esse socorro, né? Não é simplesmente uma auxiliar, ela é um socorro. Ela é um braço de Deus. Rogelinha, mas eu queria que você contasse para nós um pouquinho da sua trajetória na comunidade, né? Com quanto tempo de comunidade que você tem, como que se deu esse chamado, né? Porque deixou uma carreira que tinha tudo para ser, uma carreira brilhante, né? Eu já tenho quase 30 anos na comunidade Canção Nova, né? Eu completo 30 anos no próximo ano, se Deus quiser. Eu entrei, logo que assim eu me formei. Eu fiz engenharia química, tinha um bolso de estudo, então eu tinha boas notas, né? Amava a química, porque eu sou engenheira química, então eu gostava daquelas coisas de laboratório, de mexer com aquilo tudo. Mas eu já frequentava e já tinha um encontro com Deus em grupo de oração. E a minha mãe, Vânia, ela escutava a Rádio Canção Nova, lá nos inícios mesmo da comunidade. E eu escutava. Então eu me interessei pela Rádio Canção Nova. Um dia estava passando uma música, né? Tocando uma música na rádio, né? E a música do Padre Jonas, né? Que diz... Deixa tuas redes, deixa teu lar, deixa teus campos, deixa por mim. Meu operário, eu te farei. Irmão e amigo, eu te serei. Eis-me, Senhor, tudo deixei por ti, Senhor. E eu sentia forte esse chamado de deixar, nossa, vou deixar minha família, deixar minhas irmãs pequenas, né? E fui, realmente. Eu fiz um discernimento vocacional com a comunidade Canção Nova. Interessante que no último encontro vocacional, antes de ir para o encontro, na minha cidade, se anda muito de bicicleta, que é uma cidade plana. E eu ia com a minha bicicletinha para ir para a missa de manhã. E quando eu voltei da missa, eu fui atropelada por um carro, no dia que eu ia fazer o encontro vocacional. O pertenço. Isso. Só que aquilo não me impediu de ir. Eu fui. E quando eu fui, né? Deus me deu uma palavra que está lá no livro de Juízes, capítulo 7, que diz assim, se você for tímido e medroso, volte para casa. Essa foi a palavra. E eu sempre fui muito tímida, era medrosa, né? Eu sou, mas o Espírito Santo não me deixa ser, né? E eu disse, não, eu preciso fazer a vontade de Deus. E eu entrei na comunidade Canção Nova, né? E ali na comunidade Canção Nova, claro, eu fui redescobrindo alguns talentos que eu não conhecia, né? No grupo de oração eu cantava, sim, mas ali foi potencializado essa questão da música, né? Da comunicação, porque eu comecei na rádio, fazia programa de rádio. Aí depois fui para a televisão, já estava ali nos palcos, ministrando, cantando. Então, Deus me deu muito mais do que a engenharia química, né? Ele deu muito mais, né? Aquilo que é a parábola dos talentos. Se você multiplica os cinco que Deus te deu, né? Deus vai te dar muito mais, né? Porque Ele vai investir em você pelo reino dos céus, em favor da salvação das almas. E eu não me arrependo, sabe, Vânia? Eu olho para trás, nossa, podia ser uma engenheira? Sim. Podia. Podia ter dinheiro? Sim, hoje tem? Não, não tenho, né? Mas eu tenho muito mais do que isso, né? Tenho tudo, né? Eu tenho uma comunidade, eu tenho irmãos, eu tenho paz na minha alma, né? Eu tenho Deus, tenho uma família muito bonita, sou casada, tenho dois filhos maravilhosos. Então, Deus, aquela palavra, Deus me deu o centro. Sim. A música, então, aí já marcou. Antes de entrar para a comunidade, uma música marcou, né? É, uma delas, né? A música acompanhando a sua história também, né? Sim, sim, sempre. Então, você já cantava antes, em grupo de oração? Já, já cantava, já cantava. Mas quando eu entrei na Canção Nova, tem até um episódio bem interessante, que o Padre Jonas, ele tinha uma banda, né? A banda Canção Nova, é bem antiga essa história. E, em um determinado momento, ele fez uma reunião com todos nós, que animávamos missa e tudo mais. Ele olhou para mim assim, Vânia, e disse assim, Rogério, você não vai poder mais animar as missas pela televisão, porque você usa aparelho, eu usava aparelho dentário, sabe? Eu lembro dessa época. Você lembra? E era feio, né? Eu acolhi, né? A voz do Padre Jonas, né? E disse assim, tá bom, Padre, eu obedeço. Nisso, estava na reunião todos os meus irmãos mais velhos da comunidade, né? O Orsinho, né? Naquela época, o Dunga, o Ricardo Sá, né? E eu obedeci. Mas deu 15 dias depois, o Padre Jonas me chamou de volta. E ele disse assim, filha, olha, eu terminei com a banda Canção Nova. Não tem mais banda Canção Nova. E eu quero que você comece um novo trabalho na Canção Nova com o Ministério de Música Canção Nova. Porque é diferente, né? Banda e Ministério. Banda é uma banda, mas o Ministério, ele chega não somente para cantar, mas ele sobe ao palco para ministrar, para rezar. E é isso que eu sempre fiz, né? Eu nunca chego num palco somente para cantar. Eu chego para rezar com as pessoas, para falar de Deus com as pessoas. Não somente cantar. E aí eu comecei esse novo trabalho para o Padre, né? 15 dias depois, né? Às vezes Deus nos coloca lá no chão, nos humilha até, nos leva a uma humilhação. Mas para poder fazer aquilo que Ele deseja. Para colocar a gente no lugar onde Ele deseja. E aí depois, é claro, né? Eu fui deslanchando na música, né? Depois casei com um músico também, né? Porque meu esposo, ele é músico, né? Além de outras coisas que ele faz. Porque na Canção Nova, você sabe, né? A gente não faz uma coisa só, né? Ele lida com a administração, com várias outras coisas. E ele é compositor, né? Ele é um excelente compositor. Então, ele compôs muitas canções. E aí depois de um tempo, de um bom tempo, aí depois de uns, vamos dizer assim, quando eu já estava com os meus filhos um pouquinho maiores, foi daí que eu aceitei o convite da gravadora para gravar o meu primeiro trabalho. Então, eu já tinha esse convite há muito tempo para gravar CDs, né? Na época, CDs e tudo mais. Mas os meus filhos eram bem pequeninos. Então, eu não tinha coragem de deixá-los, por exemplo, para sair em missão, como eu fiz, né? Estando aqui em Portugal, ficando uma semana aqui e tudo mais. Não tinha condições para fazer uma coisa dessas. Então, eu esperei a hora de Deus, né? A hora de Deus. E aí, quando foi a hora de Deus, realmente aconteceu e eu vi que era a mão de Deus. Era o tempo de Deus para eu gravar uma música. A melhor hora, né? É. Agora, conta para nós, Rogelinha. Você morou aqui nessa missão. Isso. Quando foi? Como é que foi essa experiência de estar nessa terra? Que é a terra de Santa Maria, como bem dizem os portugueses. Então, eu morei aqui no ano de 99, né? Eu vim permanejada para cá. Nossa missão estava começando ali. Tinha quatro meses só. A Márcia tinha chego primeiro, né? Sim. Com mais duas pessoas. E eu vim, ela chegou acho que em agosto. Eu cheguei em janeiro do próximo ano. E a gente não tinha nada, Vânia. A gente tinha apenas uma casa na Calvaria. Muito simples. Ninguém conhecia o nosso trabalho. De vez em quando nós éramos chamados para grupo de oração, mas eram raros, né? Então, a gente estava começando a missão. Eu sempre digo que voltar a Portugal e tocar naquilo que eu vejo hoje na TV, na rádio, é tocar na promessa que Deus fez para nós lá, naquele início. E dizer, nossa, aconteceu. A gente sonhava com isso. Sonhava em que a missão tivesse os seus encontros e que trabalhássemos em uma rádio, que tivéssemos a televisão. Mas não havia nada. Não havia nada. Simplesmente a nossa escala de trabalho era lavar roupa, era limpar a casa e tudo mais. Mas a gente sonhava com aquilo. E naquela época, Vânia, eu namorava, né? Meu esposo estava no Brasil e ele estava em outra missão e, vamos dizer assim, quase mais de 20 anos atrás, vamos dizer assim, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje de pegar o telemóvel, o celular e aí você mandar mensagem. Hoje mesmo eu falei com meu esposo no Brasil e eu vi, né? E tal. Mas a gente não tinha isso. E então a gente escrevia cartas, né? A moda antiga. Cartas. Cartas. E a gente gravava também fitas cassete, né? Sabe aquelas fitas, né? Que a gente tinha aquele gravador, colocava o dedo aqui, bem antigo, viu gente? E então eu falava uma hora naquela fita cassete, né? E mandava pelo correio azul e ele também mandava a fita cassete dele do Brasil pra cá. Só que homem, né? Não fala 60 minutos. Então ele falava e gravava as músicas que ele estava compondo naquela época. Uma das músicas é aquela, né? Deus reinará, eu sei que irá, em minha vida vencerá. Ele compôs essa canção naquela época. Quantos anos depois você foi gravar uma música? Muitos anos depois, né? Mas já estava guardadinha ali, né? No coração de Deus, né? E a gente aguardava esse reencontro e tal. E como a missão estava começando naquela época, não era possível que ele viesse para cá. Nessa condição, Deus estar namorando com ele. Nós não tínhamos duas casas. Então eu tive que voltar para o Brasil. Eu voltei, aí eu me casei, tive filhos, né? Sim. Esquecemos de um fato importantíssimo, Rogerinha. Escritora. Ah, sim. Escritora também. Olha, o nosso momento livraria, né? Que a nossa produção não esqueceu. Mas que eu vou aproveitar aí, você falando desse caminho, né? De descobertas, de dons, de multiplicação de talento, né? Hoje eu lembro que o Padre Jonas, ele escreveu um documento. Isso me marcou tanto também. Não enterre os seus talentos. E você não enterrou. Depois que eu li esse documento, eu disse, nossa, por que não escrever, né? E aí eu comecei pelo primeiro livro que está ali, né? Está aqui os livros. Aquele que fala contigo. Foi o primeiro livro que eu escrevi. Inclusive, nele eu conto um episódio que eu vivi aqui em Portugal, que é a história da Rosa, né? Não sei se já conhecem, mas nós iríamos visitar a irmã Lúcia no convento. Na época ela estava viva ainda. Mas a gente imaginava que a gente ia poder ver a irmã Lúcia. Mas a irmã Lúcia não recebia visitas naquela época. Só o arcebispo e pessoas que ele permitia. E a caminho, né? Eu sei que tem uma época aqui em Portugal que eu não lembro qual era, que dá muita rosa em todo quanto é canto, né? Talvez seja a primavera, né? E a gente passou por um local e eu via lá aquele roseral e apanhei uma rosa. E fui para aquele convento, na expectativa de encontrar a irmã Lúcia. E a irmã, ali já na portaria, disse que não, que a gente não poderia ver. Como eu estava com a rosa na mão, eu disse, a senhora pode entregar essa rosa para a irmã Lúcia? Ela disse, nossa, que rosa linda! É do seu jardim, né? E eu disse, não, não é do meu jardim. A irmã, então é uma rosa roubada, minha filha? Irmã, olha, eu peguei ali, mas foi por uma boa intenção. E ela disse, olha, de boas intenções, o inferno está cheio. Meu Deus! Aí eu insisti com a irmã, irmã, mas tudo bem, a senhora pode entregar a rosa para a irmã Lúcia e pedir para ela rezar, então, pela conversão da ladra da rosa? Porque a ladra da rosa precisa de conversão. Então a irmã disse, olhando para mim, filha, convertida você já é, mas você precisa se aperfeiçoar nas pequenas coisas. Nem sei se a sua irmã ainda é viva, quem sabe, se calhar ela é viva ainda. Mas naquele momento, eu digo sempre, conto, que foi um ponto da minha segunda conversão, sabe? Meu Deus! São Tomás vai dizer que a segunda conversão é quando a gente olha para dentro da gente e a gente vê que a gente tem alguns defeitos. Não que eu fosse ladra, né? Mas pegar uma rosa parece ser uma coisa inocente. Mas a rosa não era minha, o quintal não era meu. Então eu não poderia pegar, é como se eu pegasse esse copo e levasse para a minha casa. Está errado, não é? Ou pegasse uma flor, um vaso, né? Que seja uma coisa pequena, mas não é nosso, então... Uma rosa, Rogéria, da rua, né? Não era minha. Então eu comecei a refletir os meus pequenos defeitos. É isso que a mulher também precisa fazer, né? A gente tem um encontro nosso com Deus, a gente conhece Deus, a gente se encanta com Deus, mas a gente precisa também perceber quando Deus precisa mexer em algumas coisas em nós, o que Ele precisa mudar em você. O que Ele precisa mudar na sua vida? Então essa foi a minha segunda conversão, onde eu percebi que algumas coisas, né? Eu precisava mudar. Está ali no meu primeiro livro, Aquele que fala contigo. Aí depois começaram a vir os outros, né, Vânia? Depois o segundo foi esse, né? Mulheres curadas. Eu senti, né, de escrever um livro para as mulheres, de cura interior. Então eu fui pegando algumas passagens bíblicas de mulheres, por exemplo, como a Samaritana, a mulher que é uma roíça, né, que tinha um sangramento. Todas as mulheres com as quais Jesus teve um encontro, um diálogo. E o que Ele fez na vida delas? E aí eu rezo em cima daquela mulher. Por exemplo, a mulher que tinha aquele fluxo de sangue. Quando eu medito essa mulher e trago essa reflexão, eu convido as mulheres a rezar por todos os nossos problemas de mulheres ginecológicos, né? Ovários, policísticos, mulheres que têm problemas com úteros, sangramentos. Mulheres que passaram humilhação, por exemplo, em hospitais, em atendimentos clínicos, em exames dolorosos. Eu conto de uma mulher, por exemplo, que estava fazendo tratamento de câncer, de crâncro, né? E ela tomava choques ali no canal da vagina dela. Ela me contava isso. E eu disse, meu Deus, eu preciso rezar por essas mulheres e por todos esses traumas que elas viveram. Aí veio o livro Mulheres Curadas, né? Veio nessa inspiração de rezar os traumas na vida das mulheres. Depois, é claro, né? Veio Mulheres Empoderadas do Espírito, que eu escrevi no tempo da pandemia. Faz muito sucesso aqui em Portugal. É. Inclusive, eu tenho muitos testemunhos desse livro. Porque foi um livro muito bem elaborado, muito bem pensado. Eu trago os dons do Espírito na vida da mulher. E trago também um caminho também de cura, né? Onde você precisa se conhecer, se aceitar e se superar, né? Os seus traumas, os seus medos. Então, traz muita riqueza esse livro Mulheres Empoderadas do Espírito. E o último livro, que está aqui também, que foi o meu mais recente lançamento, As Talhas do Milagre. Em que eu trago as minhas experiências particulares com a Virgem Maria. E também uma prática, uma homilia de São Bernardo de Claraval. Que ele traz a maneira de como a gente encher a nossa talha para Jesus realizar o milagre que a gente precisa. Então, para quem quer adquirir um desses livros maravilhosos, essa riqueza de conteúdo, é só ligar na nossa livraria e fazer o seu pedido. Vale muito a pena. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais conversa boa com Rogerinha Moreira. Estamos de volta com o Manhã Viva de hoje em família. Porque estou aqui com a minha irmã de comunidade, com a nossa queridíssima, queridíssima não só na comunidade, mas de todos que nos acompanham, Rogerinha Moreira. está hoje falando conosco sobre a presença da mulher, a importância da mulher na espiritualidade cristã. Ela que é essa mulher inspiradora para nós, para tantas que têm acompanhado a sua vida, a sua trajetória aí na comunidade Canção Nova. Então, no primeiro bloco nós estivemos conversando. Rogerinha, contou um pouco sobre sua história na comunidade, do seu caminho aí. Quase 30 anos de Canção Nova. É muito tempo, né? Muita graça, muita vida. Muita vida, muita história. Muita vida. Muita superação. Bem vivida. Falou dos seus livros e agora nós vamos falar mais propriamente desse tema, né? Que é a presença da mulher. O que uma mulher cristã, uma mulher que busca, uma mulher virtuosa, como disse bem no primeiro bloco, a nossa cofundadora, o que uma mulher pode influenciar e mudar onde ela estiver. E antes nós vamos acompanhar uma peça da nossa equipa do Brasil, tem o nome de Bem Aventuradas. São vários episódios que estão no YouTube da Canção Nova, onde tem formação e tema para as mulheres. Vamos acompanhar essa peça e já voltamos aqui para conversar com a Rogerinha. Nem sempre tudo que a gente planeja durante o dia, durante o mês, é possível ser realizado. E quando nós, mulheres, nos deparamos com esse imprevisto, muitas podem ter reações diversas. Por exemplo, algumas mulheres, elas ficam paralisadas. Eu planejei algo e deu errado. Já outras acabam estourando o temperamento, ficando muito irritada, muito chateada, por conta desse negativo que aconteceu. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que imprevistos acontecem. Infelizmente, nem tudo que a gente planeja a gente consegue realizar, seja por conta de uma má organização, seja por conta de fatores temporais, como uma chuva, como, de repente, uma tempestade, um alagamento, um trânsito. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas questões para que a gente possa ter uma vida mental mais saudável, mais equilibrada e não descontar nas pessoas que a gente mais ama esses fracassos que acontecem aí no nosso cotidiano. Então, o que eu gostaria de passar para vocês essa mensagem é que vocês precisam aceitar que uma hora ou outra o que você planejou pode dar errado. E a partir disso, pensar em alternativas para lidar com esses problemas. Então, se um dia você planejou uma ida ao parque, de repente caiu uma chuva e você não vai poder mais ir ao parque com as suas crianças, com seus familiares, tenta pensar num plano B. Então, ao invés de ir ao parque, eu posso ir ao shopping, eu posso fazer um piquenique numa área coberta, pegar papéis, desenhar, mudar ali o cotidiano, mudar ali a programação que estava já ajustada, porque foi um fator externo que prejudicou. O que não pode é ficar paralisada, reclamando, achando que é culpando uma outra pessoa, que às vezes, ou um fator climático, que não tem nada a ver com o assunto, certo? Então, busque alternativas, pense em como você pode ali solucionar esses problemas que surgem no seu cotidiano. Rogério, eu gostaria que você falasse para nós da mulher na espiritualidade cristã, um dado importante, que eu acho também, repetir, mencionar, né? Você fez teologia, né? Para aprofundar justamente esse estudo e também para ajudar, com certeza, né, Rogerinha? Assim, como eu mexo muito com comunicação, faço pregações, né? Essa necessidade de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, sobre coisas que envolvem temas da teologia, para mim foi muito importante. Inclusive, quando eu terminei o meu curso, né, que a gente tem aquele trabalho de conclusão de curso, no Brasil a gente chama de TCC, né? E o meu tema justamente foi esse, o papel da mulher na igreja. Qual foi o papel da mulher da igreja? Então, eu fui pesquisando, fazendo uma pesquisa relacionada a mulheres que fizeram a diferença na igreja. O que eu descobri, né? Que desde a antiguidade, nós temos figuras femininas na igreja, que vamos dizer assim, elas fizeram parte da história. Veja, desde Madalena, né? Madalena foi a primeira que teve contato com Jesus e a primeira a anunciar o Cristo ressuscitado. Ali naquele momento, Deus, né, o Pai pensou também em Madalena, mas Jesus também pensou nela, porque ali ele estava ressignificando o papel da mulher na história da humanidade. Porque quando o pecado original entrou na história da humanidade, né, o socorro de Deus que eu citei no primeiro bloco ficou fragilizado. E ele ficou meio que esquecido e colocado de lado. Tanto se você lê o Antigo Testamento, a mulher não tinha voz, não tinha vez, né? Ela não era contada, né? Ela era, vamos dizer assim, submetida a uma vida de um escondimento. Ela não tinha voz na sociedade. E ela, o Jesus veio trazer essa ressignificação. Foi uma primeira, foi uma mulher, aquela que foi anunciar, né, que Cristo havia ressuscitado. Deus estava ressignificando o papel da mulher no meio da sua igreja que nascia. Ou seja, eu quero sim que a mulher faça parte da minha igreja que ela também tenha um papel específico, ela tenha um significado. Então, Jesus trouxe de volta, né? Tanto que muitas mulheres o seguiam, muitas mulheres o ajudavam. Então, ali a gente já via um movimento de Deus, de nosso Senhor, para trazer de volta a mulher, para que ela tivesse um papel significativo na igreja. E ali no decorrer dos anos, a história da igreja, a gente vê várias mulheres como Catarina de Sena, né? Uma mulher simples, uma mulher religiosa, mas que tinha voz com o Papa, né? Ela foi conselheira de Papa, ela trouxe o Papa de volta. E ela teve um papel muito importante na história da igreja. Nós temos ali também, e de Garda, lá também nos inícios da igreja, doutora, médica. Médica, não, né? Ela tinha estudiosa, tinha os estudos da medicina. Ela também era conselheira de padres. Ela pregava em praça pública naquela época, nos inícios, né? Onde a mulher não tinha tanta voz ainda, uma mulher cheia do Espírito. Por isso que eu falo, né? Mulher empoderada do Espírito, né? Nós temos aí na história da igreja muitas e muitas mulheres santas, né? Se você vai em Roma, você encontra ali várias capelas com muitas santas. Você tem uma Clara de Assis, você tem ali uma Helena Guerra, uma Beata, né? Que ela teve uma participação tão importante, né? Ela escrevia cartas ao Papa pedindo que se rezasse, pedisse o Espírito Santo, né? Que a igreja voltasse a rezar pedindo o Espírito Santo. E isso aconteceu. Nós tínhamos ali também uma Edith Stein, né? Uma doutora, né? E que morreu num campo de concentração, mas, porém, deixou tantas coisas escritas também para a educação feminina. Nós temos vários exemplos, além de outras que também trabalharam na parte social, como Tereza de Calcutá, ou lá no nosso Brasil também. Tantas mulheres, Irmã Dulce, né? Irmã Dulce, né? E tantas outras que fizeram parte da igreja. Então, a mulher na igreja, ela tem um papel específico, né? Edith Stein vai dizer isso, ela humaniza, ela traz humanidade, né? Ela faz uma diferença, a sua presença, ela traz a humanidade de volta, né? Aquilo que é a sua essência. Como é importante. E Edith Stein vai dizer que a mulher, ela pode realizar qualquer trabalho que ela quiser, desde que ela não perca a sua essência. Desde que ela não se perca na sua essência, né? Ou seja, qual a essência da mulher é ser mãe, é também ser trabalhadora, é ser delicada, é trazer a beleza também, é ser espiritual. Eu sempre digo que a gente tem que trabalhar esses quatro pilares. Se uma mulher, ela é muito mãe, né? E ela vive só voltada para a maternidade, ela acaba às vezes esquecendo que ela precisa ser esposa, né? Que ela precisa estar bonita para o marido dela, que ela precisa ser uma companhia, uma companheira do marido. Por exemplo, às vezes, é meu isso, tá? Eu às vezes critico um pouco aquela mulher que deixa o marido, por exemplo, chamar ela de mãe. Mãe, o seu filho está aqui mexendo nisso, né? Não é sua mãe, é sua esposa, né? Então, você tem que saber o seu papel. Você não pode esquecer a espiritualidade, né? Claro, você tem que cuidar do seu pequeno, do seu filho, e às vezes, quando é pequeno, você dá um trabalho maior. Mas rezar faz parte da nossa essência. Mas também eu não posso ser só uma mulher de oração. Mesmo as religiosas mais contemplativas, elas também têm os seus serviços domésticos, sua vida ali comunitária, dentro do seu convento religioso. Então, a mulher precisa ser por inteira, né? E a beleza dela, né? Também precisa, vamos dizer assim, ser conhecida pelo mundo. Não só a sensualidade, sensualidade não, mas uma mulher bonita, né? Com o cabelo arrumado, quando ela está digna, com as suas vestes, sem realçar muito a sua sensualidade. Isso também embeleza qualquer lugar, né? Vamos dizer assim, né? Então, ela tem que ser completa. E ela sendo completa, né? Ela faz a diferença em qualquer ambiente. Rogerinha, você tem viajado muito para dar formações para mulheres, pregar para mulheres, né? A gente vê aí, quando você falava que Jesus quis trazer a dignidade. Hoje, a mulher, ela tem a dignidade. A gente vê a mulher muito bem colocada em vários setores da sociedade. Mas a gente vê que a mulher também se perdeu um pouco nisso, né? Na identidade, Rogerinha, eu queria que você falasse para nós, assim, da importância, né? Eu sei que você tem uma preocupação também no próprio livro, né? Mulheres empoderadas, você traz um outro empoderamento. É. Então, hoje, nessa sociedade que a gente vive, também na família, que hoje também perdeu a presença da mulher. Eu queria que você falasse. Veja aquilo que eu trazia, né? Não é só ser mãe, mas ser também trabalhadora, né? Ser uma dona de casa. Hoje, se a gente vê na sociedade algumas coisas pontuais. Ou a mulher é muito sensualizada, né? Ela se volta para o corpo. Então, ela acha que ela vai ser valorizada pelo corpo que ela tem. Só que o corpo passa, né? Passa. Cai, né? Vamos dizer assim, né? Por mais procedimentos que se faça, né? A gente acaba, às vezes, passando só aquela imagem, mas e dentro, né? Porque também o que traz a beleza da mulher é aquilo que está dentro dela. A gente sempre diz, e o padre João sempre dizia, né? Que o batismo no Espírito, a mulher ser cheia do Espírito, ele até rejuvenesce, né? Às vezes, se olha para uma mulher muito de Deus, nossa, mas aquela mulher não aparenta a idade que ela tem. Mas por quê? É uma vida em Deus, né? É uma intimidade com Deus. É uma vida fora do pecado, né? Sim. E aí, porque o pecado envelhece a gente, né? Adoece. Adoece. Envelhece e desconfigura a nossa vida. Então, uma mulher que só, vamos dizer assim, trabalha a sua parte sensual, a beleza, se preocupa tanto com isso, ela não vai ter a vida vazia, né? Ela vai chegar em casa, e aí? O que vai sobrar para ela, né? Vai ser vazio. Então, esse radicalismo, né? Ou ela é muito dentro de casa, só dona de casa e tudo mais, também isso não é positivo. Porque a gente chega num determinado momento da nossa vida, e eu escrevo também isso no meu livro Mulheres Empoderadas, que a gente vai viver, por exemplo, a crise da meia-idade. Eu vivi a crise da meia-idade, graças a Deus, em Deus, né? Mas eu cheguei num momento da minha vida em que eu já trabalhava para Deus, meus filhos já estavam um pouco mais crescidos, e eu falei assim, meu Deus, o que o senhor tem mais para mim? Foi daí, Vânia, interessante, né? Que eu comecei a escrever. Olha... Que aí veio o talento do ser escritora, né? Bendita crise, hein? Bendita crise, é. Do ser escritora. Foi daí que eu gravei o meu primeiro trabalho de música, porque eu precisava de uma guinada. Até então, claro, meus filhos precisavam de mim, né? Eu era mãe, claro, eu tinha meus trabalhos na missão e tudo mais, mas eu precisava de um novo. Então, Deus me deu essa graça, né? De retomar isso, de escrever, de compor, de voltar a ministrar com mais frequência a música, né? De gravar canções. E às vezes tem mulheres que vão chegar nessa fase e aí os filhos vão sair de casa, né? Vai viver a crise da meia-idade e a crise do ninho vazio, porque os filhos vão estudar fora, vão trabalhar e o que eu vou fazer, né? Vai olhar só para o marido, aí começa a brigar e aí vai separar. Que é a realidade de muitas que nos acompanham no Manhã Viva, viu, Jair? Verdade. Porque aí você tem que encontrar, ressignificar a sua vida, encontrar o novo que Deus tem para você. De repente, é um trabalho na sua comunidade, na sua paróquia, é um serviço como ministro de Eucaristia, é ajudar a um asilo de idosos, a uma creche, é encontrar, às vezes, no próprio profissional, né? É se reencontrar no profissional, de fazer um curso, né? Como você mesmo já falou, né? Eu fui estudar teologia, hoje eu estudo música, faço faculdade de música. Então, eu não paro, né? Por quê? Porque se a gente parar, eu acho que a gente vai adoecer mais, envelhecer mais, né? Verdade. A gente vai cair, às vezes, numa depressão, numa tristeza. Falta de sentido, né, Jair? Falta de sentido. Reencontra o sentido. Primeiro em Deus, uma vida em Deus, mas Deus vai pedir algo de você, né? Deus vai pedir algo de você e você vai reencontrar ali um fio. Vá puxando esse fio, né? Você vai descobrir o que Deus quer que você aprenda de novo, que você retome na sua vida, que você recomece. Tem mulher que volta a pintar, volta a costurar, né? Ou aprende também, né? Aprende uma nova profissão, né? Diz que o homem, ele vai para a cozinha, né? O homem começa a ter outras profissões mais voltadas na área mais sensível. E a mulher começa a adquirir outras habilidades, né? Então, você assumiu também um ministério aí de evangelização das mulheres, né? Sim, assumi. E a gente percebe isso, né? Isso em você, esse dom, né? De uma forma muito simples, mas muito sábia, alcançar o nosso coração, né? O nosso também, o meu também, porque de quem ouve, né? Eu queria que você deixasse agora, já estamos chegando ao finalzinho do programa. Já, infelizmente. Podíamos ter muito mais tempo, né? Queria que você deixasse aí a sua mensagem final, a sua orientação, né? Para todas as mulheres que acompanham esse Manhã Viva, né? Nas realidades desafiadoras que nós vivemos hoje, nesses tempos que não são fáceis, né? Sim. Mas, assim, aquilo que é o essencial que nós precisamos retomar hoje. Rogerinha, como que você vê, assim? Eu queria que você falasse isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que retomar é a nossa vida em Deus. Porque quando nós estamos aos pés de Jesus, como Marta e Maria, Jesus chegou para Marta, Marta, vem cá. Você está fazendo muita coisa, Marta, vem, para um pouquinho, Marta. Vem me escutar. Talvez você precise escutar Deus. E escutando Deus, sendo direcionada por Deus, aí sim, você vai tomando, né? Algumas resoluções, né? Algumas atitudes. Aí você vai encaminhando a sua vida. Sem uma escuta em Deus, não vale a pena. Uma vida atropelada, cheia de agitações, de coisas que vêm na cabeça. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Para. Vai rezar. Vai buscar o seu cantinho sem ninguém, como cantava o Padre Jonas. Vai rezar. Vai escutar Deus. Com certeza ele vai lhe falar. Como ele falou comigo. Eu estava ali, rezando, meditando a palavra, lá no Evangelho de São João, capítulo 4, quando ele diz, sou eu, aquele que fala contigo. Quando veio isso, aí veio o livro, Vânia. Aquele que fala contigo. Isso. Nasceu o livro. Nasceu o livro. Da minha intimidade com Deus. Olha, eu sinto que é isso, isso, isso. Deus falando conosco também nesse Manhã Viva, viu? Falando com tantas, com todas nós, nessa direção que você nos dá aí, né? Eu tenho certeza que quem nos acompanha agora acolhe também de coração cheio. E é isso mesmo. Obrigada. Deus lhe pague. Foi uma alegria, né? Alegria estar aqui nessas terras portuguesas, relembrar o meu tempo, porque morei aqui, acolher o povo de Deus, né? E também partilhar um pouco de vida, né? E graças a Deus também faz bem pra gente. E também ouvir, né? Como você diz bem, a mãe do agora, né? A mãe do agora. Que tá sempre te acompanhando, né? Isso mesmo. Eu vou aonde ela quiser, né? Ela escuta o Espírito Santo melhor do que eu. E eu peço, Nossa Senhora, me ajuda, né? Me direciona. Claro, peço o Espírito Santo também. Mas ela me segura na minha mão. Vem, Rogério, vamos comigo. Olha, Deus lhe pague. É que Deus abençoe muito esses dias que tem pela frente aí de missão, né? Te dê a graça de continuar sendo esse reservatório, né? Amém. Como diz São Bernardo de Claraval, também fala. A gente não deve ser canal. Tem que ser um reservatório. Reservatório. Você, Rogérinha, é esse reservatório, viu? Deus te deu a graça. Deus lhe pague. Amém. Muito obrigada. E assim, nós encerramos o nosso Manhã Viva de hoje com essa alegria, com essa esperança de que nós podemos ser as mulheres segundo o coração de Deus. Só precisamos retomar e ir às fontes, né? A fonte é a nossa vida de oração. É isso que fica de direção espiritual dessa partilha linda com a Rogérinha nesse Manhã Viva. Obrigada a quem nos acompanha de casa. Bem-haja aos nossos benfeitores que mantêm a Canção Nova no ar. Esse programa maravilhoso. Deus abençoe. Até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscrever o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.